E aí? E aí? Seu chocoso? Helicóptero aqui Seguinte, a gente tá aqui a gente veio fazer uma arte A gente não, ele né Olha o presente, qual o presente pra quem? A lei está suja, ele Tá nada, não bota o dedo não rapaz Passa o negócio aí A gente tá mandando essa arte aqui pro Vitor né O Vitor lá de Atlanta Capitão Vitor Do helicóptero, levou eu e na área pra dar um passeio E o Lee junto né, quando a gente fez o pé na estrada O Lee veio aqui em casa agora Agora que eu tô com a máquina, eu vou fazer um presente De agradecimento, é porque o cara é brother mesmo Daqui a pouco ele vem aí visitar a gente Também, né Eu fiz uma arte aqui, uma montagem no computador Pedi pra ele mandar umas fotos que ele tem Que ele tem no arquivo dele lá Legal, na verdade é Na verdade ele fez a minha primeiro Aí disse assim, pô e o Vitor né, vamos fazer pro Vitor também Bora, aí vamos fazer pro Vitor também Posso mostrar a minha também né Claro pô, deve, me fecha aqui Vai lá pegar Não, mostra aí do Vitor Vamos mostrar aqui a do Vitor então pra rapaziada aqui ó Olha como é que ficou aí, o Vitor que é piloto de helicóptero galera aí ó Aí eu fiz a montagem com as fotos que ele mandou, com os helicópteros que ele já voou Ficou muito perto, fica muito perto Ficou muito perto que ela tá ela, mas... Ela não tá o... Pode tirar mais perto Mais pertinho? Não, menos, menos perto Ah tá Mais longe Desculpa aí, produção Então aqui tem várias fotos dele voando, os helicópteros que ele já voou né, e tá voando inclusive Esse aqui é um dos helicópteros que ele tá voando atualmente É um ND-500 né ND-500 Esse que é o helicóptero que ele voou lá no mar, não sei da onde lá Aqui é Alasca Aqui é o Alasca Na maioria aqui é Alasca A maioria essa aqui foi no Alasca Aqui é onde ele tá voando agora Filadélfia né Filadélfia é onde ele tá voando com... fazendo... Ele tá fazendo... Ele tá fazendo mapeamento Mapeamento e checando as linhas de alta tensão Aquela que o cara voa com o cara do lado no... 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 No trem de pouso No trem de pouso do helicóptero e vem e coloca o fio no fio pra energizar tudo E troca as células do... do... entre um fio e outro Perigoso isso porque é 78 mil volts se eu não me engano Cada... cada cabo daquilo Ele se voando assim quase três camadas de pouso na linha né Tem... tem casos que ele tem que... que ele tem que tocar Ele tem que chegar na linha mesmo Pro cara ficar em cima do fio entre um fio e outro O cara desce no fio com tudo... tudo energizado Inclusive o helicóptero tem que tá com o fio cabo no fio Porque a energia tem que passar Ela não pode parar Ela tem que passar por eles Entendeu? É foda, rapaz Só 78 mil volts imagina É Ele mandou pra gente eu escaneei É Eu limpei É... o fundo né E fiz um efeito de sombra aqui pra ficar legal Legal Aqui um dos helicópteros que ele também voou Um esquilo Aqui aí na cabine ele tirando onda aí né Que ele é cheio das nove horas Aqui também e ali em Atlanta Não é porque ele voava o... o R20 Ele tem o canal dele O R44 Ele tem o canal dele Ele tem o canal dele Ele tem o canal dele Ele se chama Heli Vitor H-E-L-I Victor 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 Entra lá agora é o seguinte Eu acho que ele não tá postando Porque o momento agora Ele andou muito ocupado Voando muito Fazendo as horas de voo que ele tem que fazer Ele não tá podendo fazer os vídeos Mas... De vez em quando ele posta uma coisinha lá legal Tem bastante vídeo legal lá É Se quiser ir dar uma visitada lá vai lá Então... Então é isso É eu e o meu Esse aqui é outro rapaz que eu fiz pra ele É... Deixa eu ver o meu aqui E esse aqui é o do meu amigo de povo Que eu também conheci o Li né Eu vou tirar o quadro Eu vou tirar a foto do quadro da minha mãe E botar isso aqui Falou velho Nossa Esse aqui é o do Li É O Li dando um rolê naquela R1 zona dele Linda demais Trouxe... Me deu umas fotos aí Do it Push yourself É... Busca seu limite Be free É... Na verdade não é push Busca no limite É... Push yourself É... Vai com força Dá tudo Vai no limite Vai no seu limite Enjoy your life Enjoy your life Be free É... Mas... Mantenha livre Tenha sua vida livre É... Be strong Continue forte Be friendly Seja sempre amigável Sempre amigo Lick Hoffman Vai Lick Hoffman Vai chocoso meu irmão Tu é foda velho É... Mais um aqui também Um presente pro Li Pra ele pular na garagem dele É... O Li aqui arrastando o joelhinho no chão É... 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 Tá nervosa Eu dei um rolê nessa moto aqui hein Isso é um canhão hein velho E o barulho dessa moto É do tanquinho ali Cê é doido O Li já tá surdo Tô ouvindo direito Já Tô feito o tiozão Eu também Eu acho que eu tô escutando mesmo do lado de cá Já já ele fica feito o tiozão também Porque a bicha Aquele cano de escape Faz barulho É... Eu vi pessoalmente aqui Escutei pessoalmente aqui no... É... É... Tamo aqui Um videozinho curto aí pra galera Agora vai tá comemorar aí Vitor Ó... Aqui é pra ti meu cumpadre É... Beleza... Valeu galera Um abraço Um abraço deixa o like aí Se inscreve no canal do Li O Li vai deixar o link na descrição aí do canal do Vitor É... E sempre do Tchocoso tá lá também comigo E o... Eu acho que ele vai deixar o nosso lá também Beleza... Claro né Fadinho Falou galera abraço Falou abraço moçada Até mais vai